Bokashi nas orquídeas epífitas. Como é que eu posso fazer a aplicação do Bokashi em orquídeas que estão em toco? Normalmente nós indicamos você diluir o Bokashi, tá certo? E você fazer molhação das raízes com Bokashi. Tem dado muito resultado. Algumas pessoas fazem saquinhos desse Bokashi para aplicação das orquídeas epífitas, também com muito sucesso. E agora tem também linhas de Bokashi foliar. Eu ainda não conheço esses Bokashi foliar. Parece que tem dado muito resultado positivo com relação ao crescimento das plantas, tá certo? Então, são alternativas que existem, né? Você não precisa ficar somente no químico, não. Você pode trabalhar tranquilamente com o adubo Bokashi no cultivo das orquídeas epífitas.